A paz do Senhor meus irmãos, vamos estar louvando a Deus com o hino Imagine de Cassiane Aleluia, glória a Deus Aleluia Imagine um lugar onde tudo é muito lindo Imagine um lugar onde não há dor, nem ódio, nem rancor É o céu pra onde eu vou Imagine você voando com os anjos Imagine você Andando pelas ruas de ouro e de cristal Como nunca viu igual Eu queria ir pra lá Imagine você Um corpo transformado Imagine você Falando com o Gabriel Isaac e Jacó Estaremos juntos Usar Imagine você Recebendo uma coroa Recebendo uma coroa Eu queria ir pra lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei De frente a frente A frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, Santo é Senhor Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Se eu pudesse chamar Se eu pudesse chamar Não queria voltar Só pra ver o meu rei De frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, Santo é Senhor Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Até sempre cansarei